Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damião Drone e no vídeo de hoje pessoal iremos sobrevoar a cidade de Passira, conhecida também como a terra do mordado e do milho. Passira pessoal é o município brasileiro do estado de Pernambuco, o município é formado pelos distritos Sede e Bengalas e pelos povoados de Pedra Tapada, Poço do Pau, Vertente Seca e Candiais. O município possui uma área total de 329 quilômetros quadrados, uma população estimada em 28,9 mil habitantes segundo o IBGE em 2019 e é distante da capital Recife cerca de 110 quilômetros. E esta pessoal é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Eu vou girar aqui o drone, né? Para mostrar ela melhor para vocês. E lembrando pessoal que esta é a nova Igreja Matriz aqui da cidade de Passira, né? Pois a Igreja Matriz Antiga, pessoal, fica ali mais adiante. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês também. A Igreja Matriz Antiga, pessoal, fica ali. E saindo aqui da Igreja Nova, pessoal, vamos seguindo aqui pela Rua da Matriz, né? Logo aqui mais adiante tem essa belíssima praça que é a Praça da Bordadeira. E logo mais adiante, pessoal, a Antiga Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. E seguindo aqui pela Rua Primeiro de Maio, pessoal, ali mais adiante já podemos ver o EREM, né? Que é a escola de referência em ensino médio Manoel Guilherme da Silva. E do lado esquerdo, o Ginásio de Esportes Municipal. E logo aqui abaixo, a unidade mista Nossa Senhora da Conceição. Registros históricos revelam que, em 1870, o padre José Antônio Ibiapina mandou construir na localidade uma capela dedicada a São José. O povoado se desenvolveu em torno da capela, com o nome de Pedra Tapada. Pois existiam na região tanques naturais em forma de pequenas cacimas, entre os vastos lajeiros que se espalham no leito do rio. Em 19 de dezembro de 1892, o povoado Pedra Tapada passou a ser distrito, com o nome de Malhada, subordinado ao município de Limoeiro. Em 1943, o nome do distrito Malhada passou a se chamar Pacira, por causa da Serra da Pacira, que fica próxima à cidade. E, por fim, o distrito Pacira passou a ser o município, criado pela Lei Estadual nº 4981, de 20 de dezembro de 1963, quando foi emancipada de Limoeiro e elevada à categoria de cidade. E assim, sempre no dia 20 de dezembro, é comemorado o seu adversário. E estamos chegando aqui no cemitério municipal, pessoal. É um cemitério relativamente grande, né? E muito bem organizado. A cidade de Pacira, pessoal, é conhecida em Pernambuco, no Brasil e no mundo, como a Terra dos Bordados. Pacira é uma cidade com bons atrativos para os visitantes. A cidade é acolhedora e oferece passeios relaxantes no Miranto da Serra, na Cachoeira do Tancão e no povoado da Pedra Tapada. A igreja de São José e a Serra da Pacira são outros atrativos turísticos. Vale a pena visitar. A igreja de São José e a Serra da Onähis. A igreja de São José e a Serra da Acéis. E olha só que interessante pessoal, o nome Passira vem do Tupi-Guarani, que quer dizer acordar suave. Já o IBGE dá outro significado para o nome da língua Tupi. Segundo o historiador Sebastião Galvão, significa que acaba em ponta de flecha. Legenda Adriana Zanotto E estamos chegando ao final de mais um vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu mostrei para vocês a cidade de Passira, aqui no estado do Pernambuco. Conhecida como a terra do bordado, a terra do milho, uma cidade muito bacana pessoal, muito boa de se viver. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, e se você assistiu esse vídeo até o final, é porque gostou. E se gostou, não esqueça de dar aquele like, o famoso joinha, compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Obrigado também a você que já é inscrito aqui no canal, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, para fortalecer, para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Um abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal! Tchau! 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 Tchau!